Agora é hora da gente anunciar o nosso convidado hoje, que é uma pessoa que o Raios Novos abraçou e que, consequentemente, hoje vive aqui e tem uma história para contar, que a gente vai aproveitar e saber dessa história e que, às vezes, você pensa que sabe e não sabe, porque são detalhes que o Jogo de Leroy traz para os nossos telespectadores. É com muito prazer, com muita satisfação que a gente recebe, no dia de hoje, o nosso doutor Pedro Cabral, pediatra. Doutor Pedro, a gente sempre começa perguntando o seguinte, qual é a naturalidade de doutor Pedro Cabral? Eu sou do Cabral Macedo de Santana do Matos. Santana do Matos. É. Santana do Matos. Santana do Matos. Muito bem. E, segundo Câmara Cascudo, a origem da minha família veio de um casal de portugueses que a mulher estava grávida, perto de Ganha-Nenê, e ia de Lisboa para o Ceará, e ela entrou em trabalho de parto na costa do Rio Grande do Norte, e ficou no Rio Grande do Norte, goxou, e aí fundou a família Cabral Macedo. Cabral Macedo, que a minha avó é Cabral, de origem dos Cabraus de Iaçu, e o Macedo do meu avô, e provavelmente tem o Macedo aqui na Paraíba, né? Não sei se ele veio da Paraíba ou se foi também nessa leva de portugueses que atacaram no Rio Grande do Norte. E seus pais são de Santana do Matos? Não, meu pai, como é Cabral Macedo também, é de Santana do Matos, certo? É de Santana do Matos. E sua mãe? Minha mãe é da região do Mato Grande, é de Itaipu. De Itaipu. É do Issoares Cruz. Aí, seu pai, como foi esse relacionamento? Se encontraram aonde? Como foi esse casamento? Seu pai lá em Santana e sua mãe em Itaipu? É, bem... Eles fazem... Eles são vivos? Não. Não, né? Faziam o quê? Então, meu pai conheceu minha mãe... Eu tinha um tio que tinha um cartório na cidade de João Câmara. De João Câmara. É, eu achei meu tio mais velho. Morreu, acho, de infarto em cima de um cavalo. Ele gostava muito de vaquejada. E... Na hora de puxar o boi, sentiu mal e morreu. Aham. E meu pai conheceu minha mãe, porque João Câmara é próximo de Itaipu, ali na região do Mato Grande. Isso. E... Acho que se conheceram lá e... Depois, meu pai saiu do... Deixou o cartório porque foi ser servidor público do... Ele fazia parte do fisco. Certo. E... Então, seu pai era dono do cartório? Não, meu tio. Seu tio. É. E seu pai foi trabalhar no cartório do seu tio, do irmão dele. Do irmão dele. Isso. Aí, quando fechava... E lá, nesse movimento, conheceu sua mãe. É. Lá em Itaipu. Papai gostava muito de festa e... E vaquejada. Não, vaquejada não muito, mas festa religiosa. É religiosa. Isso. E a família da minha mãe também era muito religiosa, né? Na região ali do Mato Grande. Porque a região do Mato Grande, em cada município ali do Mato Grande, são 22, 22, 23 municípios. E eu acho que em cada um tem alguém que é da minha família. Minha família é muito... É. Se disseminou muito pela região do Mato Grande. Desde Serra Mirim até Parazinho, Mato... Pé da Grande. É. Doutor Pedro, me digam... E são quantos irmãos? Foram quantos filhos? É, então... Nós somos em... Eu sou do meio, né? Nós somos... Tem mais dois mais velhos do que eu. E... Inclusive, Carlos, que foi secretário de saúde aqui. Isso. E tem um mais velho do que ele, que passou muito tempo em Recife. É. É... Uns 30 anos em Recife. Aí hoje moro em Natal. E tenho mais dois... Mais três irmãos depois de mim. Então somos, ao todo, seis. Seis irmãos. Seis irmãos. Ah, certo. Muito bem. Santana do Matos, se não me parece a memória, também doutor Mário é de Santana do Matos? Não. Mário Nóbrega. Mário Nóbrega? Não, Mário... A família Nóbrega, a origem da família Nóbrega é da Paraíba. Mário é de... Santa Luzia. Ah, Santa Luzia. É, é. Confundi. Muito bem. É, Santa Luzia. Muito bem. Santana do Matos. Então, criou-se lá em Santana do Matos? Então, eu digo sempre que eu sou um pouquinho de cada canto. Certo. Certo. Até a... Meu pai... Nasceu em Santana do Matos. Eu nasci em Santana do Matos. Aí... Aí... É um povoado que meu avô, antes de morrer, dividiu para não... Essas coisas, não haver briga entre os filhos, dividiu tudinho. Mas assim, é um povoado que, se você contar, deve ter mais de 10 metros. Descendente de famílias que moram nesse povoado. Que saíram dali. É. Que saíram de lá. Que é a raiz... Isso. Que é a raiz da... Porque tem um povoado também, muito, muito... Ali em Santana do Matos, muito falado também, né, Ali? Qual? Tem vários. É, depois de Florânia, ali... É, Curral Novo. Curral Novo. É. Exato. Curral Novo. Esse talvez seja maior. Curral Novo é maior. É, né, o maior. É, o maior deles, eu acho que a gente passa lá, quando vai para a Santa Ana e a gente vê praças, vê e tal, 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 né? A gente vê que é bem, é um povoado bem. E tem origem, acho, uns dois ou três prefeitos que saíram de Curral Novo. De Curral Novo, né? Seu pai foi candidato, se candidatou a alguma coisa? Não. Foi para algum lado político? Não. Não, papai... Mas foi ser fazendeiro? Ele era do físico, no caso, né? Era, do físico. Aposentou-se. É. Aposentou-se e aí veio... Quando ele morreu, já era aposentado. Agora eu vou terminar meus dias aqui em Santa Ana do Mato. Foi. Minha mãe, minha mãe, enquanto... Eu saí de Santa Ana do Mato com 14 anos. Eu fui o mais jovem estudante a entrar no ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental maior. na minha época, era a admissão. Isso. Você fazia a admissão. Isso. Entrei com 10 anos na admissão. Foi mesmo? Foi. Com 10 anos? 10 anos. Eu era o mais novo... Foi o mais novo do... Então, sua mãe botou você para estudar logo cedo, não foi? Não. Eu sempre tive essa vocação de gostar de estudar. Eu sempre fui um frequentador de biblioteca. Adorava ler... Foi, Antônio. Adorava ler gibi, adorava ler romance, mesmo com 8 anos. E, então, os meus dois irmãos mais velhos, Carlos e o outro é Zé Maria, eles sempre estudaram morar fora de casa. Certo. Sempre, meu irmão foi... A distância de vocês, de um para o outro é... A minha distância entre eu e Carlos, que são 8 anos. 8 anos. É, e para o mais velho, 9 anos. 9 anos. Então, meu pai, como todo nordestino sertanejo, o sonho dele era ter um filho médico, um filho advogado e um filho padre. Sim, tem um padre aí, tá, doutor? Aí o filho mais velho... Não tinha cara de... Não mais ia muito com o padinho, não era? Não, não, não. Aí o filho mais velho, ele escolheu, botou ele no seminário, mas meu irmão mais velho... Não aguentou a roça. Não, não aguentou não, era muito namorador. Era muito namorador, o bispo chegou um dia para papai e disse, ó, não tem jeito com o teu filho, não. É melhor tirar ele daqui. Aí ele terminou... Ele saiu escolhendo o outro, homem escolheu outro. Não, mas aí ele desistiu. Meu irmão ia para Santana com 13 anos, 14 anos, de batina e... E um dia o vigário, o vigário Padre Monteiro... Sim, já ia de batina. É, porque era seminarista. Sim, rapaz, já com 13 anos. É, era 12, 13 anos e ele ainda era seminarista. Oxe, Maria, agora ia ser... Foi. Agora é... Foi. Aí, é... Padre Monteiro, como ele era seminarista, Padre Monteiro era muito rígido, né? Quem conheceu o Padre Monteiro foi prefeito de Santana e foi vigário de Santana há... Muitas décadas. Então, o Padre Monteiro ficava de olho nele, né? É. E um dia fragou ele namorando, né? Aí chamou o papai e disse, ó, esse aqui não tem jeito não. Aí ele desistiu e quando foi fazer o segundo grau, né? Com 15 anos. Aí eu tinha um irmão, irmão de papai, que trabalhava na Sudene e era economista e levou ele para estudar em Recife. Fazer o quê? Direito? Não, aí meu irmão também foi ser economista. Certo. E ficou lá, casou por lá, criou os filhos e quando minha mãe adoeceu, ele veio para Natal, aí a proximidade de Natal, dois filhos dele conheceram namorado e namorada de Natal nos carnatais da vida. Isso. Aí pronto, casaram com o natalense e aí veio. Aí quando os dois filhos vieram, ele voltou para perto da... Como ele viveu muito tempo fora de casa, longe dos irmãos, então ele sentiu saudade, né? E foi... Ele queria ficar mais perto. Então veio morar em Natal e acho que já faz mais de 10 anos que ele está morando em Natal. Então até os 14 anos de idade, o doutor Pedro ficava por ali, por Santana do Março. Foi. Quando eu terminei... Brincando ali, como todo menino brincava, né? Naquela época, pouco, o menino podia brincar. Jogava bola, doutor? Minha família todinha jogava bola. Joguei bola. Foi? Só não fui profissional porque passei muito cedo na faculdade e eu preferi ir da vez a eu estudo. Mas eu tenho um irmão, o mais velho, jogou pelo ABC. Foi mesmo, rapaz? Foi futebol de salão, acho que em 67. E meu irmão mais novo jogou pelas categorias de base do América e da Seleção Norte e Rio Grande do Futebol de Campo. Então, lá em casa, todo mundo sempre foi apaixonado por futebol. Jogava de zagueira, né, doutor? Eu era muito eclético, jogava de zagueira, só não jogava de goleiro. Mas a mão botasse, a mão botasse, dava pra resolver, né? Eu era bom de bola. Era, né? É, aí numa partida, numa partida entre, na faculdade, entre o time de medicina, entre as turmas, eu estourei o meu joelho e, menisco, ligamento, encerrei minha... A carreira. A carreira. Mas era muito bom quando... Mas com o quê? Com 20 anos de idade? 20 e pouco de idade. Eu acho que antes. Mais, mais. Aí fiquei, foi uma dor, assim, terrível, que eu não queria mais repetir aquilo. Aí fiquei batendo bola nas praias com meus sobrinhos, com meus irmãos. Mas chegou um ponto que eu digo, não, não vou arriscar. É. Mas hoje... Eu estava aqui, sentia também, uma fisgadazinha lá nele. Aí é um sinalzinho de ter cuidado. Não, não, não. A última vez que eu tirei a dor, até hoje eu sinto a dor no joelho. É. É. Aí desistiu. Aí, 14 anos, saiu de Santana, foi pra Natal? Foi, porque, assim, papai queria que todos os outros três filhos, os outros quatro filhos mais novos, vivessem em Santana. Santana, ele não era um cara de visão, certo? Certo, certo. De ver até... E eu, desde pequeno, sempre quis ser métrico. E queria vocês ali pertinho dele, né? É, exato. Aí, só que mamãe não. Mamãe já tinha um olhar mais de futuro. Não, deixa o menino ir embora. Isso. Aí mamãe... Não. Que me chamavam de Júnior, né? É. Júnior vai fazer o segundo grau e eu vou pra Natal. Aí, pronto, foi a vez que nós fomos pra Natal, pra me estudar o segundo grau em Natal. E pronto, aí levei, aí levamos o resto dos irmãos e papai ficou indo Natal e Santana. Porque seu pai, no caso, assumiu a fazenda? Papai sempre foi assim, rapaz. Muito família. Ele é de uma família grande, de muitos, principalmente irmãs. Ele era muito apaixonado pelas irmãs dele. Era um... Apesar de ser filho de fazendeiro, mas era um pobre. E papai sempre ajudou, entendeu? Então, a paixão de papai não era Santana do Mato. A paixão de papai era a fazenda do meu avô. Era coroa limpa. É tanto que quando, antes dele morrer, ele sempre pediu a gente. Ó, eu não... Quando eu morrer, eu não quero que vocês vendam a minha parte. Certo? Eu quero que pode doar a população, quem quiser um pedaço de terra, pode. E hoje em dia, é feito... É tanto que nós nem fizemos inventário. Todo mundo que quer uma terra lá, que ele queria ver aquela fazenda toda povoada. É. Então, ele levou energia elétrica. É. Certo? Ele levou postos de saúde. Ele... Clube social, entendeu? A vida dele... Construiu uma capela. Certo? Lá tem uma capela. Então, a vida dele foi a fazenda do meu avô. É. O sonho maior dele era morrer. É tanto que ele é enterrado na capela. É. Minha mãe em Natal e ele foi o que ele pediu para ser enterrado lá. Você vê a paixão que ele tinha pelo local. Vamos ver quem é que passou essa mensagem aqui. Lucilene. Lucilene, doutor. Está falando o seguinte. Vamos ver o que a Lucilene fala para a gente aqui. Boa noite. O programa está com um profissional maravilhoso que tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos. Diga para ele que o clone dele também é confundido mesmo. Me disse que tem umas pessoas que encontram com ele e diz. Doutor, aquele menino que você estava na hora do parto, está um rapaz. Não precisa dizer quem é. Um abraço de Lucilene. Sei que é. Sabe quem é Lucilene, né? Sei que é. Demais. Valeu, Lucilene. Um abraço. Obrigado pela audiência. Vamos destacar mais uma pessoa aqui. Ernalda. Ernalda. Boa noite. Quem já mandou essa mensagem é Ernalda. Uma parceira do doutor Pedro. Sempre que tinha minhas crises respiratórias, ele me socorria. Jamais vou esquecer do que ele fez por mim. Obrigado por tudo. Deus lhe abençoe. Felicidades. Obrigado. Ernalda. Sabe quem é também, né, doutor? Muito bem. Vamos para cá com mais um aqui. Magna. Sim. Magna, José e Maria, Júlia, né? Boa noite. Manda um abraço para o doutor Pedro. Excelente médico que cuida muito bem dos meus filhos. José Maria, Júlia. Sou Magna. José e Maria, Júlia. É José e Maria, Júlia que são os filhos. Sou Magna. Um abraço, Magna. Muito obrigado pela audiência. Vamos para cá. Jomar. Jomar. Boa noite, amigo Márcio. Eu e minha esposa, Ediluíza, sou muito grato a isso. Grande profissional do doutor Pedro. Fui ele que descobriu o problema da minha fibrose cística. Abração, doutor Pedro. Jomar. Aquele abraço, Jomar. Aquele abraço, amigo. Vamos para mais um aqui. É Lidiana. É Lidiana. Boa noite, Lidiana. Doutor Pedro foi pediatra dos meus filhos, de Hermerson e Jaqueline. Um médico muito bom. Olha aí, mais uma mensagem chegando. Vamos para cá. Zé Fina da Telerni. Boa noite, Márcio Costa. Boa noite, doutor Pedro Cabral. O programa hoje está um show com sua presença. Como sempre, já estou ligadinha no programa Jogo de Lero. Fraterno abraço para vocês. Um abraço. Minha querida Zé Fina da Telerni. Vamos para cá. Gileno Júlio. Boa noite. Dona Creuza. Está mandando um abraço para o doutor Pedro. Adoro a dona Creuza. Muito bem. É, gente, viu, doutor? Loja Bazar Elétrico. Boa noite. Uma excelente... Boa noite, Márcio. Um excelente pediatra. Doutor Pedro Alcântara. Doutor Pedro Alcântara. Foi pediatra do meu filho quando mesmo trabalhava na Climede. Lembranças de Monalisa Santos do Bazar Elétrico. Bazar Elétrico aqui. Mais um aqui. Mide Silvana Medeiros. Boa noite. Deixar um forte abraço para esse excelente profissional que é o doutor Pedro. Maria Fausta e Arminda. Ah, certo. Maria Fausta e Arminda mandando um cheiro para ele. Valeu. Primeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que o tempo está passando. É loucura, é loucura. Vamos aqui. O nosso amigo Lázaro mandando um abraço também aqui. Um abraço para você, Lázaro. Doutor Eugênio Oliveira, doutor Eugênio Fisioterapeuta, grande amigo nosso. Cacos está vindo aí, né, doutor? É, muita, muita, muita coisa boa está vindo por aí. Boa noite. Doutor Pedro, grande profissional da pediatria. Uma referência no Ceredó. Olha aí, está vendo? Muita coisa boa aqui. Muita gente, muita gente, mais gente aqui. Jomar dizendo que é da minha menina Mariana. E vamos ver aqui mais outra pessoa que está aqui. Agora é a Cris. Cris. Boa noite. Admiro sua forma de iluminar o mundo. Melhor médico, pai, marido. Amamos você. Pronto, Cris. Vamos aqui. Bom, vamos aqui dar um tempo também das mensagens que a gente não fala mais. Doutor, doutor Pedro, me diga uma coisa. Você estava saindo de Santana do Mato aos 14 anos, fez o curso da admissão, passou, não, fez a admissão com 10. E 14 já estava fazendo já o... Estava o primeiro ano. O primeiro ano, né? E aí fez até, aí terminou o ginásio. Terminei o ginásio, acho que... Em Santana do Matos? Foi, terminou o ginásio em Santana do Matos. Aí disse, agora é a hora, a gente partiu para Natal. E porque em Santana não tinha o segundo grau. Não tinha o segundo grau. É, e meu sonho eu queria fazer medicina. A cidade mais próxima que tinha o segundo grau ali era quem? A sul? Não, não me lembro. Não sei, eu acho que por ali não tinha. Tinha não. Mas meu sonho sempre foi fazer medicina. E eu não tinha condições de ficar. Certo. Certo? E como eu sempre fui um bom estudante, então minha mãe viu que eu tinha futuro. É tanto que, por exemplo, eu sou o primeiro método da família. Certo. E são quantos métodos lá? É, aí método próximo a mim tem, depois de mim, meu irmão. Ah. Minha filha, que é conhecidíssima aqui em Correnau. Porque tem muitos pacientes aqui, albixetra ela. Doutora Priscila. Doutora Priscila. É, Priscila Caroline. Tem um... Meu filho é buco, também muito conhecido no Natal. É médico também, gente? É buco, é dentista com especialização em buco, maxila. Certo. E aí meu irmão, eu, meu irmão, aí minha filha, tem uma sobrinha que é dermatologista em São Paulo, aí tem mais uns três sobrinhos que estão terminando a medicina e por hora, eu acho que sim, mas eu fui o primeiro método na família. Foi quem deu a largada, né? É. Agora, eu dou... Eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa inquieta. Certo. Do tipo, não acomodada. Isso. Sempre quis ver o futuro. Quando você chegou lá, foi estudar onde, Natal? Então, quando eu cheguei lá com 14 para 15 anos, eu não queria pedir nada a meu pai e minha mãe. Foi morar na casa do seu irmão? Não, fui morar na casa da minha mãe, meu pai e minha mãe. Sim, mas sua mãe já foi para lá na casa. É, já levou, já levou meus irmãos tominho. Levou de um todo, né? Aí, assim, eu não queria depender de meu pai. Então, desde meus 15, eu, a minha carteira de trabalho é assinada desde que antigamente podia, né? Aham. Aham. Olha lá, 50 anos atrás. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, o científico todinho, eu trabalhava na Seridói Veículo, certo? Que era autorizada de José Pinto Freire e José Pinto Freire. Certo, certo, certo. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde na concessionária de automóvel Volkswagen e, à noite, eu estudava no Xuxo. Antigamente, o Xuxo era administrado por indicação, foi no tempo ainda da ditadura militar, né? Então, a maioria dos diretores era indicado por pessoas ligadas, quem tivesse ideologia. Então, o Xuxo era muito bom. Então, eu estudava, eu trabalhava de dia e de noite eu estudava no Xuxo. Muito bem. Com 15 anos de idade. Foi. Aí, 15, 16, 17. E é tanto que o Xuxo era tão bom que, na minha turma de medicina, 50% dos alunos era do marista. É. E os outros 50% era do Xuxo. Do Xuxo. Você vê o nível de aprovação do... Vestibular passou de primeira? No primeiro vestibular, como eu trabalhava, naquela época existia duas opções. Como eu trabalhava, eu fiz o máximo para passar. Aí, passei em farmácia. Certo. Aí, eu disse, não, vou pagar o básico, certo? Para aproveitar a matéria para... Aí, paguei o básico e no ano seguinte, estudei para valer, né? Deixei o trabalho, foi só estudar. Aí, entrei em medicina e aproveitei uma parte do básico. E quando eu entrei em medicina, logo, eu sempre fui... gostei muito de química, biologia, química, física. Então, assim, logo no primeiro ano de... primeiro, segundo ano de medicina, eu já fui ser professor de química no estado. Então, eu acho que com 18 anos, eu já era professor de química. Ensinei oito anos de química no Anísio Teixeira, no... Atendeu, ensinei o ano Atendeu e, à noite, um padre Miguelinho. Tinha 18 anos, doutor. Não me respeitava o senhor, eu estava... Uma vez, eu tive um cara interessante, o ano passado. Da idade dos camaradas. É mais velho do que eu. É. Eu cheguei na farmácia PagMenos do Midler. E aí, um senhor chegou para mim de cabelo branco. Eu falei, você é Pedro Cabral, foi professor de química. Eu falei, senhor, você foi meu aluno. Eu falei, como é que pode? Ele disse, não, porque eu era bem mais velho. Eu tinha 18 anos, o cara já tinha 20 anos, 21 anos, entendeu? Aí, eu achei muito engraçado. Exato. Bom, aí, já imaginou, foi professor também, né, doutor? Foi. Mas é aqui por isso que eu estou dizendo que o jogo de lera é diferenciado. Quem é que ia saber aqui, né? Ensinei, ensinei 8 anos, ensinei 8 anos química. 8 anos passou? Ensinando química. Foi mesmo, doutor? Aí, é... A pediatria, viu? Não, aí, não, aí... Foi a escolha, a escolha da especialidade. Não, aí, então, aí, eu terminei medicina e... A medicina puxaram demais e ainda tinha que dar aula. Exatamente. Preparar a aula. Exatamente. Minha vida era pão. É, viu? Para uma... Então, quer dizer que não se divertiram de nada, não. Não tinha... Não ia para a Assa, não ia para o América. Não, eu sempre fui um cara muito... Praia, não gostava não da praia. Não, então, como eu morava em Petrópolis... Ia pé ali para a Praia do Meio, a Praia do Forte, meio ali, né? Então, como a gente gostava muito de futebol, então as peladas... As peladas eram sagradas no final de semana, né? Porque é quando dava tempo, né? Porque a gente não tinha que estar corrigindo de prova, tinha que estar movimentando. E tinha que estudar para a faculdade, né? E tinha que estudar para a faculdade. É, aí, quando eu terminei medicina, na época era, acho, o doutor Lavosier, que era o governador, e ele estava... Doutor, sempre foi um médico de visão, né? Isso. Então, ele queria botar um médico em cada cidade. Muito bem. Certo? Isso. Aí, eu tinha duas opções, meu feixeiro. Padre Monteiro, queria que eu fosse para a Santana. Santana. Seu pai era vivo? Era. Quando não, quando meu pai morreu, eu estava no último ano de medicina. Mais um. Foi. Aí... Pessoal, seu pai tinha levado você para a Santana, né? É, ele... Mas eu acho... Era o maior prazer dele ter um filho lá. Era, com certeza, com certeza. Aí... Por isso que eu perguntei, seu pai era vivo? Porque ele não ia ter nenhum questionar mais, né? E... Aí, tinha... Aí, tinha um conhecido, o prefeito de Santa Cruz, Gilson, que era... Queria que eu fosse para Santa Cruz. Aí, como Santa Cruz era uma cidade bem maior do que Santana... Isso. E eu tinha... Próximo de Corraio Novo, e eu tinha a oportunidade de crescer. Eu sei. Então, fiquei... Fiquei seis meses em Santa Cruz, e... Depois, é... Quando... Aí, houve a eleição de Geraldo Mello, para governador. Quando ele assumiu, como eu falei, a região do Mato Grande ali, quase todos os municípios tinham um primo, um tio meu, que era prefeito. É... E tinha um primo meu, que me chamou para ir para Poço Branco. Certo? Aí, eu fui, com seis meses que eu estava em Poço Branco, o secretário de Saúde, Pedro Mello, que era o irmão de Geraldo, ligou para mim... Irmão de Geraldo Mello. É... Ligou para mim e disse assim, Pedro, eu quero que você seja meu secretário, meu braço direito na região do Mato Grande. Certo. Aí, eu assumi a direção da regional do Mato Grande, que era 22 ou 23 municípios, eu tomava conta. Isso eu tinha 20, 25 anos, 26 anos, era um boy, pô. É... Uma responsabilidade. Implantei, acho que foi uma das coisas melhores que eu fiz, como servidor público, foi eu implantar o SUS na região do Mato Grande. Certo? Isso em 87. É... Implantei, botei um metro em cada cidade, abri o hospital de João Câmara, o hospital hospital de Serai-Mirim. Aí, foi em decorrente... Aí, passei dois anos na direção da regional de João Câmara. Aí, eu digo, não, já deu. Eu quero... Quando eu paguei as últimas cadeiras de medicina, né? No último ano, eu fiquei apaixonado por duas disciplinas, né? Ou obxetrícia. É... Todo mundo da turma pensava que eu ia ser obxetra, né? É... Porque... É a melhor nota dos plantões, a melhor nota da prova final foi minha. Então, em residentes, os professores, tudo isso já contava como se eu ia ser o residente do outro ano de obxetrícia. Mas minha paixão sempre foi pediatria. Pelo desafio, entendeu? É... De eu encarar uma criança doente, de a criança não saber o que tem e eu descobri. Descobri. E outra coisa, eu não ia... Eu não ia me realizar fazendo uma coisa só. Entendeu? Eu escolhi pediatria porque é um mundo... Um mundo gigante. Isso. E como eu gostava de tudo, eu gosto de tudo em pediatria. Eu gosto de pneumologia, eu gosto de alergia, eu gosto de gasto, eu gosto de tudo. É... Então, a minha paixão foi pediatria. Aí, fui fazer residência. Pediatria e dois anos de residência em pediatria. Aí, em decorrência do meu trabalho... E isso, trabalhando lá em Mato Grande, no Mato Grande. É, fazendo... Eu nunca, não... No mesmo período que eu fazia residência, eu continuei trabalhando no estado, como médico. Isso. É... E devido ao trabalho excelente que eu fiz na região do Mato Grande, na direção, que o que eu estou dizendo está nos jornais. Era a melhor regional de saúde que funcionava no estado. O nível de vacinação, por exemplo, é sempre acima de 100%. Então, devido a... Toda semana eu estava saindo na tribuna, dando entrevista... Isso. Do trabalho que a gente estava fazendo. Aí, doutor Mozart, na época era prefeito aqui, isso em 91. Isso. É... Tinha uma pessoa comum entre eu e ele. Uhum. Aí, Pedro, ele me chamou para me ser secretário de saúde aqui. Então, quando eu cheguei aqui em Cornovo, dia 21 de setembro de 91, eu vim para ser secretário de saúde daqui, acho que os dois últimos anos de Mozart. É. Um restinho de setembro ao final do ano e mais o ano seguinte, que foi o ano da eleição. Então, pronto, aí eu vim, vim para passar uma chuva e que chuva foi essa? E aí se mandar, doutor Mozart, depois voltar para... É. Aí comecei a trabalhar com pediatria e quando eu cheguei no hospital, como eu tinha feito uma residência recente, então eu vinha cheio de ideias novas, né? Isso. Tinha sido diretor de uma regional de saúde comandando 22 municípios. 22 municípios. Implantei o SUS. Estava grande, estava grande. Chegou grande. Isso, exatamente. Aí eu vi, quando eu cheguei aqui, muitas coisas que eu poderia implantar no hospital. Porque, por exemplo, eu cheguei aqui, eu me assustei com a quantidade de crianças com paralisia cerebral por falta de assistência adequada na sala de parto. Certo. Não tinha pediatra na sala de parto. Certo. Entendeu? Então as crianças sofriam anóxia e aí eu fui visitar a pai daqui e eu fiquei espantado com a quantidade, mano, tem alguma coisa errada. É. Foi aí que eu comecei a fazer pressão na direção para a gente implantar um plantão de pediatra na sala de parto. Foi quando a gente começou a reduzir a quantidade de crianças com anóxia. E foi diminuindo os casos de anóxia, de morte de bebês na sala de parto e etc. E eu fui me estabelecendo como pediatra, né? Fui crescendo. Mas aí você dá uma pausa agora aqui para a gente ir fazer um intervalo comercial e aí a gente volta para dizer como foi que realmente o doutor Pedro terminou o mandato do doutor Mozar e resolveu ficar por aqui.